Hoje é dia de conhecer as 10 melhores dicas de limpeza. Uma dica do dia. Mas eu uso toda vez que acontece um acidente. Vocês me pediram pra contar quais são as dicas de limpeza que eu gosto mais. E antes de falar qualquer coisa, eu tenho que fazer uma confissão. Eu gosto de dicas simples. Dica que trabalha pela gente. Que não faz com que a gente fique esfregando por muito tempo. Que facilite a nossa vida de verdade. Então essas 10 dicas de limpeza são descomplicadíssimas e eficientes. Seguindo essa lógica de muito resultado e pouco esforço, pra mim a dica matadora é de limpar as flores artificiais com sal. Só colocar as flores num saquinho com sal. Chacoalhar com força que o sal vai em todos os cantinhos difíceis onde a gente ficaria sofrendo pra achar sujeira. Resolve toda a limpeza e ainda revive as cores das flores. Melhor impossível, né? Essa é outra dica que eu gosto demais da cozinha pra limpeza. Que é a de limpar as telas com meia batata cortada. Acho fantástico passar a batata tranquilamente e ela ir capturando toda a sujeira que tá nas telas sem danificar a pintura. Pra mim, praticamente, é algo mágico e bacana demais de se usar. Essa dica em especial eu gosto por dois motivos. Porque ela é rápida e porque ela reaproveita coisas que estão na nossa casa. Que é a dica de limpar as persianas com a meia. Quando você calça a meia na sua mão e limpa as duas lâminas persianas horizontais de uma vez só. Eu acho fantástico porque, assim, as meias muitas vezes a gente coloca na máquina de lavar roupa e sobra um pé só, né? A casa do saci aparece só uma meia sobindo por aí. E essa meia remanescente pode ajudar aí muito na limpeza. Adoro essa dica. E por falar em meia, eu também gosto muito da dica de colocar a meia fina na vassoura. Então aquela meia que furou, né? Que você não iria usar mais, você veste a vassoura. E também serve pra aquelas vassouras que já estão mais velhinhas. A gente usa mais a estrutura, ela não tá varrendo muito bem com as cernas. Colocou a meia, ó, fica maravilhosa. Descomplicação pra mim também é sinônimo de tirar o giz de cera da parede com aquele líquido desingripante. O nome é difícil de falar, mas o resultado é fantástico. Colocou o líquido, passou um paninho, o giz de cera sumiu. Adoro, 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 adoro. E nem precisa ser pra quando a gente tem criança pequena em casa, porque às vezes alguns outros riscos acontecem por acidente. E essa dica é tira e queda. Se você achou que essas dicas que eu te contei até agora estão bacanas, compartilha esse vídeo com seus amigos em todas as redes sociais e inscreva-se no A Dica do Dia. Eu quero ver a nossa comunidade cada vez maior, facilitando e descomplicando a vida de todo mundo, hein? Por falar em dica descomplicada, eu ia ter que trazer uma dica com bicarbonato de sódio, né? Senão não ia ser a rainha do bicarbonato. A que eu mais uso pra limpar é aquela que eu polvilho a esponja com bicarbonato de sódio e limpo os interruptores. Essa é uma dica que também tem como parentesco o bicarbonato de sódio, mas é pra limpar os vasos de flores com aquela pastilha efervescente, pastilha antiácido efervescente que a gente compra na farmácia. Porque na composição ela tem bicarbonato de sódio mesmo e tira todas aquelas calcificações, todo aquele material orgânico que sobrou das flores naqueles vasos que são super difíceis de limpar, que são cheios de curvas. Eu uso bastante porque eu tenho flores em casa toda semana. E o bicarbonato também dá conta da garrafa térmica, né, gente? Eu acho super legal deixar a garrafa térmica, o êmbolo da garrafa térmica de molho com bicarbonato de sódio que sai toda sujeira, sai resíduos de leite, de café facilmente, a garrafa fica higienizada. É 10. É uma dica de limpeza, pra mim, imperdível. Eu também gosto muito daquela dica pra limpar o interior das garrafas de água com arroz. Você colocar o arroz dentro da garrafa de água e chacoalhar bem pra ela limpar todos os cantinhos, tirar qualquer resíduo de limo. Acho muito prática e fácil de fazer. Essa é uma dica engraçada, porque quem me conhece sabe que eu uso muito mesmo, que é a de limpar as tábuas de cozinha com limão e sal. Praticamente toda vez, depois que eu uso a própria tábua, eu já passo um limãozinho com sal, que eu acho muito prático, até mais do que a esponja. De limpeza da pia, eu já faço aquela limpeza com limão e sal, deixando a tábua desinfectada e cheirosa, sem mancha. Adoro, 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 adoro. E a última dica pra vocês, que não é uma dica que eu uso tanto, mas eu uso toda vez que acontece um acidente, é de recolher os caquinhos de vidro com um miolo de pão. Porque pra mim é perfeito, eu morro de medo daqueles caquinhos pequenos, eu acho que eles causam um estrago, às vezes eles entram na pele, a gente nem se dá conta. Quebrou alguma coisa na minha casa, eu já pego um miolinho de pão, passo em tudo e deixo o ambiente mais seguro. E foram essas as dicas de limpeza selecionadas, são as que eu amo, de paixão. Gosto muito, gosto de todas. E acho que todo mundo pode descomplicar a sua vida com uma dica boa, né? Beijo.